O segundo par em Fairgrounds e Cursi, tudo pronto, grupo 2, a tensão foi dada a partida pelo Rachel Alexandre Stakes, 2022, grupo 2, lá por dentro, uma manta lá, Crite, toma a primeira colocação, Turner Lewis, número 7, em segundo, primeira passagem, dois pilho, corrida em conexão, aqui por fora, em terceiro, Rock at Midnight, corre em quarto, a Gods of Fire em quinto, Dreamleaf em sexto, Divine Hand, dois em sétimo, North Country em oitavo, Candy Ride em nono, Miss Matt B, corre em penúltimo, e em último, corre em California, Angel, na ponta, lá, Crite, mantendo um correnteiro, para Reading Connection, segundo, pega o reto aposta, a dois corpos, Rock at Midnight, corre em terceiro, Turner Lewis, centro, a suba da quarta, Gods of Fire, corre em quinto, North Country em sexto, Divine Hand, três em sétimo, Dreamleaf em oitavo, Candy Ride, Miss Matt B, que é de forneiro, na ponta, lá, Crite, ficou meio mal ali, lá, Crite, opa, vai ficando muito mal, lá, Crite, vai abandonando a prova, lá, Crite, no pedão, na manta, e vai tomar na ponta, aqui tem conexão, vai tirando os corpos de vantagem, para a competição do Rock at Midnight, corre em segundo, lá, Crite, abandonou a prova, elas vão buscando a grande cor, Reading Connection, mantendo os corpos de vantagem, o Rock at Midnight, em segundo, Gods of Fire, lá por fora, vai passando para terceiro, Turner Lewis atrasando para quarto, Divine Hand, três passando para quarto, Turner Lewis atrasando para quinto, North Country em sexto, Dreamleaf em sétimo, Candy Ride em oitavo, Miss Matt B, aqui por dentro em nono, depois vai California, Angel, na última colocação, abandonou a prova, na vanta, lá, Crite, contorna a curva de chegada, e entra no peda, na rovinal do Rachel, Alexander, Stakes, hoje, 22, na ponta, Reading Connection, alcançando pela Gods of Fire, dois vão brigando, em terceiro, o Rock at Midnight, em quarto, Turner Lewis em mismatch, Bill Brinleaf, e vai tomando a ponta, aqui por fora, com a competição da Gods of Fire, que vai levando o capiço de baixo, o Reading Connection, em segundo, Turner Lewis engrenou por fora, corre em terceiro, o Rock at Midnight, em quarto, Miss Matt B, em quinto, avança para fora, Turner Lewis, vem dentro da primeira colocação, sobre de God's of Fire, God's of Fire, portanto, por dentro, por fora, Turner Lewis, tem cabeça de vantagem, pescoço, totalizador, cruza, uma faixa, final, primeira colocação, Turner Lewis, God's of Fire, walking to the side, Reading Connection, Bill's Matt B, Greenleaf, North Camp, Kanderide, Divide, Hendricks, California, Angel,